Fala minha galera boa do Brasil, como é que vocês estão? Galera, estamos por aqui para trazer para vocês a atualização do Betvip Portal, o campeonato que começou aí a todo vapor. Estamos aí vivendo a temporada do ano 2024, né? Então vou trazer para vocês aqui a atualização do campeonato em primeira mão para vocês já ir acompanhando aí como é que está aí o campeonato, né? Esse final de semana está acontecendo a primeira etapa do ano no Parque Boinelor, onde a boiada faz a diferença. Estamos em Frei Miguelinho, no solo pernambucano, para trazer conteúdo e informação para vocês. Primeiro lugar do campeonato aí na categoria profissional, vaqueiro profissional, é o vaqueiro Gordo MF, né? Gordo MF aí acumula 60 pontos e é o líder isolado do campeonato Betvip Portal e pode somar mais pontos aqui na grande vaquerada do Parque Boinelor em Frei Miguelinho. Você que está chegando agora no canal com o nome inscrito, já se inscreve e deixa o like aí para a gente para nos fortalecer, que eu estou por aqui para trazer informações, trazer conteúdo e deixar vocês sabendo quem são os vaqueiros que estão aí na ponta da tabela em busca do campeonato Betvip Portal. Em segunda colocação, com 35 pontos, nós temos aí o influenciador, né? O vaqueiro Peixe na Lama, né? Peixe na Lama que é um vaqueiro aí que vem lá do Pará, né? Lá de Garrafão no Pará e veio o ano passado aqui para o Nordeste, né? Se adaptou-se ao nosso clima, trouxe bons cavalos e hoje ocupa a segunda posição e faz parte do campeonato Betvip Portal e ocupa a segunda posição com 35 pontos, o vaqueiro Peixe na Lama, né? Também empatado em segunda posição, mas ocupa o terceiro lugar, o vaqueiro Menino Prodejo Zé Barreto, né? Ele que é o vaqueiro da banca aposta ganha, né? O vaqueiro Zé Barreto, hoje, gente, ele tem 35 pontos, ocupa a terceira posição, mas continua empatado com a segunda colocação, com o vaqueiro Peixe na Lama, né? Esse é o vaqueiro Menino Prodejo Zé Barreto, né? Quando a gente muito desespera, não espera dele, ele vai lá e faz as coisas acontecer, nosso Menino Prodejo. Em quarta colocação, vem o vaqueiro Adjail Supaiva, né? Adjail Supaiva, que agora, nessa temporada, defende aí a bandeira do Rancho Vale Rico, né? É o mais novo vaqueiro do Rancho Vale Rico, aposta aí para a temporada de 2024, o vaqueiro Adjail Supaiva. Ocupa a quarta posição e tem 30 pontos. Esse é o vaqueiro do Rancho Vale Rico, agora na temporada de 2024. O grande vaqueiro do Rick Toro, né? Adjail Supaiva, que na temporada passada montou aí o Jack Toro da Bahia, e agora está sendo o mais novo contratado do Rancho Vale Rico. Vai defender aí o Rancho Vale Rico, a temporada 2024, na categoria deve e categoria profissional. Em quinta posição, galera, são cinco vaqueiros que vêm ocupando a quinta posição empatados. Vem aí o bicampeão brasileiro, temporada 2022 e 2023, o vaqueiro Delvão Nameda, né? Hoje ele ocupa a quinta posição, empatado com dois mais vaqueiros que eu vou mostrar para vocês. O Delvão Nameda é o atual campeão brasileiro do campeonato, Portal Vaquejada, ocupa hoje a quinta posição e soma aí 25 pontos aqui no campeonato Betv Portal e já está de senhas feita para ir para classificação aqui no Parque Boinelor, né? Estamos em Frei Miguelino para ver tudo isso acontecer e está trazendo informações para vocês em tempo real. Também em quinta posição, empatado aí é o vaqueiro Neko Tacaimbó. O Neko Tacaimbó está empatado também com a mesma pontuação do vaqueiro Delvão Nameda e soma aí 25 pontos, né? O Neko Tacaimbó, que é irmão do Evandro Tacaimbó, né? Um vaqueiro que é destaque aí, um vaqueiro que quando está bem montado faz a diferença entre outros, né? Então vamos ter aí caras novas, vamos ter grandes vaqueiros que estão aí duelando o campeonato Betv Portal. Depois dessa mudança aí de duas senhas para cada competidor, pode ter certeza aí que vai surgir vários nomes aí na competição e nós vamos ver outros grandes vaqueiros se destacar entre os demais que vêm se destacando aí no campeonato. Empatado também em quinta posição é o hexacampeão brasileiro, né? O recordista aí de títulos do campeonato Portal Vaquejada em quinta posição. Ele também aí tem 25 pontos, montando aí o cavalo Dom Diego Frey, né? Então aí o Celso Vitório ocupa a quinta posição e vem também aí em busca aí de mais um pódio do campeonato Portal Vaquejada, né? Então não resta dúvida que é um forte vaqueiro, né? Mesmo com a idade, mas é um vaqueiro que ele faz a diferença onde ele está. O hexacampeão brasileiro, né? O vaqueiro recordista de título do campeonato Betv Portal. Celso Vitório ocupa a quinta posição e está empatado aí com 25 pontos com os demais vaqueiros. E para finalizar o ranking aqui, em quinto lugar também empatado aí o vaqueiro Cleodivan, né? Aliás, o Cleodinez. O Cleodinez aí ocupa também a quinta posição e tem também 25 pontos, né? O Cleodinez que vem também para fazer história no campeonato Betvip Portal, né? O Cleodinez que é lá do Maranhão, o estado do Maranhão, mais um maranhense que também está aqui no campeonato e vem também para mostrar o seu potencial aqui no Betvip Portal. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, se inscreve no canal e deixa o like para a gente.